Mas não, tá bom? Tá amiga, tá? Ela bem exótica. Olá meninos e meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje com vocês é aqui embaixo, que eu sempre falo isso, né? Sempre. Estou aqui com a minha amiga linda, Dri Paz, estão na casa dela, estão de São Paulo. Para o encontrinho. E hoje, como eu falei pra vocês que eu ia voltar com esses assuntos, assim, bate-papos, hoje a gente decidiu falar sobre amizades, né? Amizades verdadeiras, amizades falsas. Porque tem muito por aí. Muito amor por ele. A gente gravou agora um vídeo pro meu canal, a gente vai tá lá, depois a Isa deixa aqui pra vocês. Isso, eu vou deixar o canal da Dri. Tudo bonitinho. Todas as redes sociais dela aqui no box. E aqui, ó. Na tela. A gente gravou um também sobre perdas. Sobre perdas, muito legal, gente. Então, vamos lá no canal dela, que já vai tá lá no ar. E hoje a gente vai falar sobre amizades. Principalmente as falsas, né? Aquelas amizades, né? E a gente depois... Porque assim, ó, começar uma coisa. Eu sou uma pessoa, gente, que... Eu sou muito ingênua. Eu era muito ingênua. Então, assim, eu conheço uma pessoa, eu acho que essa pessoa é super confiante pra mim. Já sai contando tudo. Nossa, eu antigamente, eu era muito assim. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a gente. Eu era assim. Então, assim... Nossa, tanto assim, né? Nossa, amiga, eu vou comer um fondango depois, tanto assim. Eu sempre confiei muito nas pessoas. Sempre achei que todo mundo é bom, todo mundo é bonzinho, todo mundo quer ser o bem e tudo mais. E aí, durante a minha vida, eu percebi que não é realmente assim. A gente toma umas rasteiras, né? Uhum, os tapas na cara, o chinelado, os blush. Será que tá muito blush, amiga? Não, não. Não. Ah, tô tão bom. Não, tô tão bom. Não, não, não. Você falou do blush, eu pensei no blush. Tá, enfim. Eu já passei por algumas coisas, assim. Vou ser sincera, eu não passei por muitas coisas, assim. Mas antigamente, quando eu era bem pequena, assim, eu lembro uma história que eu tava na sexta... não, é... sétima série. Tinha uma menina, gente, que ela era muito invejosa, muito invejosa. Tipo assim, eu não entendia o porquê que ela tinha tanta inveja de mim. E eu entrei na escola... Essas pessoas não são de Deus. Não são, não. Fazia até macumba. Ah, mentira. Ela pegava um sapo lá, cortava a língua, essas coisas. Ai, sei lá. As pessoas não são sapo, acho que... Ai, meu Deus. Depois ela faz macumba de novo, mas a pessoa tá assistindo meu bem. Amiga, beijo pra você... Faz uma macumba pra mim arrumar um namorado, porque tá difícil. Então faz aí pra mim que eu tô esperando, viu? Obrigada. E eu estudava com ela na quinta... na sétima série. Quando eu cheguei na escola, era tudo novo pra mim, era sala 9 e tudo mais. Aí eu comecei a fazer algumas amizades, né, tudo bem. Aí essa menina já começava a me olhar estranho, já. E eu, gente, eu era muito bozinha, muito ingênua, juro. Eu não via a maldade nela, não via nem um pouco. Eu sei que essa menina, ela, tipo, infernizou a minha vida até o primeiro colegial. Nossa. Gente, ela ligava pra... não, o primeiro não, até o terceiro colegial. Nossa. Ela ligava pra minha mãe... Isso é uma praga na vida deles. Ela ligava pra minha mãe, falava um monte de mim. Ligava pra minha mãe. Agora, como... não tenho ideia. Falava um monte de mim. Tipo, ela inventava histórias. Juro, a menina infernizou a minha vida. Gente, é uma psicopata. Gente, juro. Eu nunca falei isso pra ninguém. Mas eu tinha até... Primeira avó. Eu tinha até medo de ir pra escola, porque essa menina já quis me bater. Nossa. E eu sempre chorava. Eu chorava horrores, gente. A menina falava que ia pegar meus cabelos. E eu juro, juro. Juro. Porque ela te aplica e você não. Nunca fiz um mal pra ela. Nunca fiz nada pra ela, pra ninguém. Não, tem pessoas que não gostam de você gratuitamente. Você não fez nada, a pessoa gosta. O que eu não entendia... Tipo assim, eu não era amiga dela. Beleza. O que eu não entendia é que tinha horas que ela tentava ser boazinha comigo. Ela roubava minhas maquiagens. Tipo, ela queria ser eu mesma. Só que aí, gente, o que eu fiz? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dor das pessoas, entendeu? Falei, essa menina tem algum problema. Sim. E o que eu fiz? Eu comecei a conversar com ela, tipo, me tentar me aproximar pra tentar melhorar a situação. Eu sei que depois, tipo, no último ano, mudou completamente a pessoa que ela era. Às vezes ela queria chamar a sua atenção, né? Mas é que ela passava por muitos problemas também na vida. É. Então eu acho assim, tem coisas que nisso eu aprendi que a pessoa, ela era problemática pela família, por tudo. Mas não é desculpa dela descontar na gente. Enfim, isso não foi uma amizade. Não sei por que eu tô falando disso, né? Porque é uma amizade. Porque é uma pessoa falsa. É, uma pessoa muito falsa. Sei você, mas eu sou uma pessoa que eu me apego muito às amizades, assim. Nossa, eu, gente. Eu sou muito de me apegar e, ai, minha melhor amiga, meu melhor amigo, tipo, e viver aquela amizade ao extremo, sabe? E isso é muito ruim, porque muitas vezes, a maioria das pessoas não são assim. As pessoas, tipo, tão meio que cagando, entendeu? Meu amigo, vamos sair, beleza, tchau. Eu, meu, já me apego, já é meu amigo, amigo. Então, eu acho assim, faculdade é o que mais tem isso. É. Eu passei muito isso na faculdade. Gente, eu posso contar nessa mão aqui, tipo, quantos amigos de verdade mesmo eu tenho. Exatamente, também. Pessoas que eu posso confiar de olho fechado. Assim, e, assim, a faculdade, eu já tava estudando, eu me formei ontem. Liza está formada, gente. Eu falava, pronto, eu tô no terceiro ano, segundo ano, já me formei. Uma vez também, que eu participei de um concurso da minha escola, dessa mesma escola. E eu ganhei um concurso de beleza. Não é de Deus essa escola. Não estudem nela. Eu tinha uma amiga, que eu achava que era amiga, né? Que quando eu ganhei, ela parou de falar comigo. E ela falou competindo também. Por que será, né? Por que será? Aí eu vejo, cadê a amizade? Cadê a amizade? E a outra, não, a outra minha amiga ficou lá de mão dada comigo, ficou super feliz que eu ganhei. Na alegria da tristeza. Só que a invejosa vazou, entendeu? Vazou, gente, sério. Cortou-se, tipo, nem falava comigo, nem parou de falar comigo, enfim. É aí que a gente vai vendo. Aí foi aí que eu fui vendo, gente, que não é todo mundo que é igual a mim, entendeu? E aí, esse ano, eu fiz tanta amizade, assim, com o pessoal da minha faculdade, assim, da atlética, que eu vou até mandar um beijo pra vocês, sozinhos. Beijo pra vocês também, eu não conheço mais alto. Eles são irmãos pra mim, são pessoas que entraram na minha vida, que eu falo, foi minha mãe que colocou na minha vida, porque às vezes a gente tá num momento, assim, tão... que acha que você tá sozinho. Mas não, gente, tem pessoas ali maravilhosas, que é essa, assim, eu posso, é... tipo, confiar de olho fechado. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo selecionar bem, consigo ver quem realmente é seu amigo, ou tá com você por interesse. Exatamente. Porque eu já tive muita gente por interesse. Exatamente. Agora vamos lá. Eu acho que o problema maior é que a gente espera que a pessoa faça pela gente o mesmo que a gente faz por ela, ou sinta pela gente o mesmo que a gente sente por ela. E muitas vezes não é assim, gente. Você, às vezes, tem uma amizade por uma pessoa que você ama a pessoa de paixão, e a pessoa não sente mesmo por você. E a gente não consegue lidar com isso. Verdade, já passei por isso. Nossa, já passei muito por isso. Até tava contando pra Isa, que tinha uma amiga minha da faculdade, gente, dos primeiros anos de faculdade, assim. A gente teve uma amizade de uns três anos. E aí era uma pessoa, assim, que, nossa, eu amava de paixão. Era minha irmã, não era minha amiga, entendeu? Então, assim, uma pessoa que eu trazia na minha casa, minha mãe adotou como filha. E era uma pessoa que ela sempre reclamava pra mim, porque ela morava com os pais dela, só que o pai dela bebia, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é, a gente ainda fica com dó, quer ajudar. A gente quer ajudar de qualquer jeito, quer fazer pelas pessoas, sabe? E é que nem eu falei, eu me dou muito pra amizade, assim. Mais até do que relacionamento, é engraçado. É. Mais até do que homem. O que você for ver, é o... é a amizade que a gente leva, né? É. Homem, homem, um dia a dia, um dia não tem, né? A gente sabe como é que é. Amizade a gente realmente leva, né? Algumas, outras. É, algumas. Mas aí, essa pessoa, essa menina, ela sempre, né, eu via o que ela passava com a família dela, tudo. Dificuldades, essas coisas. É, dificuldades, tudo. Dificuldade financeira, tudo. Então, assim, ela não conseguia mal comprar uma roupa direito. Então, eu sempre dava coisas pra ela, sempre dava presentes, dava as minhas coisas pra ela, gente. Eu chegava em casa, no meu quarto, falava, ó, vamos ver, o que você gostou, o que você pode levar, o que eu não quero mais, vamos tirar maquiagem, todas essas coisas, sabe? A gente, é. Fazia tudo pela pessoa, gente. Tudo que vocês imaginarem. Aí, ela adorava sair, eu também, né? Porque eu adoro sair. E aí, eu saía, pagava pra ela, sempre, sabe esse tipo de coisa? Pra deixar a pessoa feliz. Só que... Tipo, ela tava na intenção... De ajudar. Assim, amiga, né? Irmã. Irmã. Gente, eu faria isso também. Eu faço isso com minhas amigas também. Agora, o problema é que a gente, às vezes, é ingênua. A gente não percebe que as pessoas tão próximas... Tão sugando, se aproveitando. Exatamente, só pra isso, entendeu? A gente tá com a intenção da amizade, de ajudar. A pessoa não, a pessoa tá com a intenção só de aproveitar. É. Então, foi o que aconteceu comigo. Um dia eu descobri que ela realmente só queria aproveitar das coisas que eu dava pra ela. Decepção. Foi uma decepção absurda, gente. Absurda, assim. Eu fiquei, eu chorei por dias. Eu aprendi com isso. Pra gente ser menos ingênua, pé no chão. Uhum. Sabe, conhece a pessoa. Para de confiar muito nos outros, contar a vida. E olha, uma coisa, eu não sei se você acredita nisso, mas eu, sempre quando acontece uma coisa boa na minha vida, eu corro pra contar pra todo mundo. Eu também. Porque eu fico muito feliz, eu quero compartilhar isso. E eu percebi que tinha coisas que eu contava pra certas pessoas, era só acontecer, eu contava, juro, gente. Não, não acontecia. Comigo também. Tava tudo errado, do nada, eu já tava tudo certo. Eu falava, gente, não é possível. Aí eu parei, parei de falar. Você acredita que hoje em dia tudo, tudo dá certo? A gente tem que aprender, gente. Tem que aprender. É difícil, eu tenho certeza. E a gente só aprende na porrada. Só, só. Entendi. Se você não quebrou a cara, você vai quebrar a cara ainda. Vai quebrar a cara. Tô sendo sincera. Porque você só vai aprender depois que você passar por alguma coisa do tipo. E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por algumas situações dessas. Inclusive, deixem aqui o que que sua amiga aí falsa... Você que é uma falsa. É. Esse vídeo é pra você, entendeu? É. Vamos, né, valorizar as amizades. Mas eu acho que a lição que a gente tira mesmo é de não confiar em todo mundo. E também não deixar de ser você. É chato falar isso, né? É chato. Não confiar em todo mundo. Mas, gente, infelizmente, hoje em dia as pessoas são muito... Como que a gente pode falar? Interesseiras. É, interesseiras. Sabe? É que da mesma forma que existem muitas pessoas boas no mundo, existem muitas pessoas ruins. Sim, exatamente. Você não sabe com quem você vai... Tanto que eu já conheci tantas pessoas maravilhosas na minha vida, gente. Tantas pessoas. Só que, infelizmente, eu já quebrei a cara com muitas pessoas também. Eu acho assim, não dá pra você deixar de ser você. Então, se você quer ajudar o outro, faça por você, sabe? Porque você quer realmente ajudar, se sente bem fazendo aquilo, mas não espere nada em troca, gente. É, não espere. Quando você espera... Faz, faz. Se você se sente bem fazendo, faz, mas não espera nada em troca, porque não... Porque não vem e aí que você vai quebrar a cara. Pode ver, mas... É, se não vier, você vai quebrar a cara e vai ficar... Conta aqui pra gente as histórias de vocês com os amigos falsos, amigas falsas, o que que já fizeram aí de errado. É isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo bem assim, descontraído. Comendo, né? Pandango. É isso, gente. Ó, vai vir vários vídeos legais pra vocês desse tipo de bate-papo, de desafio. É, né? Fala se vocês gostam mais de bate-papo, a gente pode fazer mais. Deixem aqui ideias, porque até domingo eu estarei aqui, então... Dá pra gente gravar mais, gente. Pra quem é de São Paulo, ou do interior, que nem eu, vem aqui pra São Paulo. Temos uma notícia, bomba, 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 bomba. Bom, eu já comentei com vocês, tem um encontrinho que vai rolar no dia 28 de junho, que vai ser aonde? No Shopping Ibirapuera, às 11 da manhã, em frente à Saraiva. Então, a gente vai estar, eu, a Dri e mais quatro meninas, então descobram quem são elas aqui no link. E vai ser brinde, sorteio, gente, vai ser muito, muito, muito legal. Vocês tem que ir, vai ser demais, gente. Vai ser muito legal, eu tô louca pra conhecer vocês. Também. Então, eu espero todas vocês lá, tá bom? Confirmei a presença lá no... Na página do evento, que tá aqui no link. Nos sigam nas redes sociais da Dri. O meu Instagram é arroba Dri Paz. O meu Snapchat é canal Dri Paz. Facebook, Conquiste Você Mesma. O meu canal no YouTube, que a Isa vai deixar. Isso, vai estar tudo aqui. E o meu é tudo Isa Make Andrade e o Snap, que eu criei o Snap. Que não é Isa Make Andrade, que a pessoa me cria o Snap por um nome difícil no Snap. Chama Andrade, com dois E's, Isa. Então, vai estar tudo aqui. Vocês sigam a gente lá, pessoalmente no Snap agora e no Insta. Porque a gente posta a nossa vida lá. Gente, no Snap a gente vai bombar até domingo, ó. Muitos postos lá. Muitas coisas legais. Sigam lá, gente. Então, sigam a gente, se inscrevam nos nossos canais. E um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Agora deixa eu comer. Vamos comer. E vamos beber depois. Água. Suco. Suco, gente. Refri, ó. Capinha, ó. Eles não entenderam. A gente é saudável. Só que não, né? Mas enfim. Beijo. Beijo. Ó, queria fazer uma coisa. Hum, facilidade. Vou tentar, agora é. Ah, não. É até quebrei na minha cara.